Você sabia que existe um cinema de rua aqui no corredor da Vitória? E no solar do União? Hoje o IBAIA vai te levar pra conhecer salas de cinema que resistiram ao tempo aqui na capital baiana. Então, bora ali? Nossa primeira parada vai ser no Museu Geológico da Bahia. E sim, essas paredes aqui atrás abrigam um museu e um cinema. Me arriscaria falar que a sala de arte do cinema do museu é uma verdadeira descoberta, já que fica no final desse corredor. O museu abriga um dos maiores acervos fósseis e minerais da Bahia, mas hoje a gente veio em busca das telonas. Essa parte aqui vai ser segredo nosso, tá? É que aqui no circuito de cinema da sala de arte, o seu ingresso vale uma meia entrada. Funciona da seguinte maneira. Assim que você comprar o seu ingresso, ele serve como uma carteirinha de estudante. Você deve voltar às salas do circuito em até 15 dias com o seu ingresso em mãos. É o que vai garantir a sua meia entrada no cinema. E no Solar do Unhão? A vista do Solar do Unhão, uma pipoquinha, um filminho e um passeio, admirando a Bahia de Todos os Santos. As áreas livres somam mais de 2.500 metros quadrados de espaço a céu aberto. O pátio da Mangueira, onde está a entrada do cinema do Mã, dispõe de mesas, cadeiras, sombreiros e do café da sala de arte. Ele também tem acesso aos espaços expositivos, ao café e ao sanitário. Apesar de abrigar apenas uma sala de cinema, assim como o cinema do museu, as sessões por aqui são variadas e vão desde curtas nacionais até grandes filmes renomados que estão no cinema. Um cinema, um filminho, uma pipoca e depois a vista da Bahia de Todos os Santos. Essa daqui é a imagem do terraço do Cine Glauber Rocha. Já pensou em fazer uma verdadeira viagem no tempo? Aqui no Glauber foi exibido o primeiro longa-metragem baiano, o filme Redenção, que foi dirigido pelo cineastra Roberto Pires. Diferente dos outros cinemas que visitamos, o Cine Glauber Rocha tem mais salas. Algumas delas com exibições de lançamentos e filmes do circuito, com salas 3D, sendo uma IMAX. Acesse o canal do Cine Glauber Rocha. Sentiu o cheirinho da pipoca? É isso mesmo. Se você quer pegar um cineminha, pode conferir a programação dos filmes que estão em cartaz em ibaia.com. Então é isso. Eu te espero no próximo episódio do Bora Ali!